Os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social começam a receber hoje antecipação do 13º salário. Até 8 de maio, mais de 33 milhões de segurados receberão a primeira parcela, que será paga conforme o dígito final do número de inscrição social. Esse é o quinto ano consecutivo que o governo vai adiantar as duas parcelas do benefício. O que agrada os trabalhadores também os colocam na mira de golpistas. Por isso, toda atenção é pouca na hora de administrar o recurso. A primeira parcela será paga entre o fim de abril e o início de maio. Já o restante cairá na conta dos aposentados e pensionistas no fim de maio e início de junho. De acordo com o Ministério da Previdência, serão mais de R$ 67 bilhões injetados na economia. Mas com um volume maior de dinheiro circulando, circulam também os golpes financeiros. É preciso tomar muito cuidado com qualquer tipo de abordagem nesse período. Essas pessoas, aposentados e pensionistas, são mais vulneráveis a ataques com golpes digitais. Vai ser muito comum. Telefonemas alegando que uma compra foi realizada no banco A ou B, no seu cartão de crédito. Ele acaba pedindo para o aposentado ou pensionista informar esses dados para eles confirmarem. E, consequentemente, os dados passando para a mão de pessoas com más intenções, vai ser objeto de novos contratos, de fraude bancária. O pagamento do 13º é feito na mesma conta e no mesmo banco em que o beneficiário recebe o salário. O INSS nunca antecipa o pagamento para ninguém. É possível consultar as datas e os valores pelo aplicativo Meu INSS ou por ligação gratuita no número 135. O atendimento telefônico é realizado de segunda a sábado, de 7 da manhã até às 10 da noite. Outro golpe extremamente relevante é também a utilização do WhatsApp com limpos maliciosos para que, eventualmente, o aposentado e pensionista ir para verificar a data de recebimento desse benefício, a confirmação de algum dado ou mesmo por e-mail. Não limite. É golpe. Caso caia em golpe, é primordial procurar imediatamente a polícia. É depois de uma ocorrência que as providências podem ser tomadas para solucionar o problema. E é preciso ficar esperto para não cair na lábia dos criminosos. E a atenção também precisa ser redobrada para não ser ludibriado pelos vendedores. Muitos bancos e financeiras aproveitam esse momento de bolso cheio para oferecer mais crédito com juros altos. Todo mundo precisa ficar atento, porque o dinheiro a mais pode virar uma dívida para o resto do ano. As empresas de crédito vão abordá-los fazendo aqui promessas e propostas atrativas. Por quê? Porque é chamado crédito de imposto que nada. É um crédito no qual o risco para quem recebe aqui o valor do aposentado e do pensionista é zero. A gente teve alterações importantes, comitê gestor do INSS, limitando aqui ao teto de 40% do benefício mensal desse aposentado e pensionista que pode ser comprometido com esse crédito consignado. Qual é o grande problema? Infelizmente, o comitê gestor não é atuante. E muitas vezes a pessoa toma crédito e dando para além desse valor. Outro problema. As taxas de juros deveriam estar sendo fiscalizadas e reguladas de maneira adequada pelo comitê gestor. E a gente sabe que, na verdade, contratos para além dessas taxas de juros estão sendo praticados. Então, o aposentado e pensionista acaba se visitando com acordos que não seriam legais.